A delegação de atletas e estudantes que disputaram o GEAS em Manaus chegaram ao Maitá. Recepcionados pelo prefeito do povo, Elivano Seixas, os três ônibus com mais de 130 estudantes que participaram dos Jogos Estudantis em Manaus tiveram direito a carro de bombeiros em desfile pelas ruas do nosso município. Nossos briosos atletas trouxeram nas bagagens títulos inéditos como o de campeão de futsal feminino 2019 que classificou a equipe para disputar os Jogos Brasileiros Estudantis em Palmas, capital de Tocantins. É um momento histórico, eu estou aqui nesse momento que estamos entregando os nossos alunos ao seio de sua família nós estamos aqui para agradecer e parabenizar o prefeito Elivano Seixas por ter dado todo o apoio para a nossa delegação que foi lá e conquistou várias medalhas. Eu estou aqui para entregar o troféu para ele, prefeito. Esse aqui é o troféu do futsal feminino, juvenil. É um momento histórico, nunca uma modalidade coletiva tinha ganho em Jogos Escolares, juvenil. O esporte com ele não é despesa, ele entende que esporte é investimento. No nosso governo tiveram a oportunidade única de Manaus disputar os Jogos Escolares do nosso estado e o Maitá é ouro. Estou feliz por isso, porque o nosso governo é oportunidade das pessoas que têm talento. O Maitá tem talento e não é à toa que o Maitá agora traz a medalha, traz o troféu premiado para disputar agora. O nosso brasileiro com essa oportunidade ímpar, tem uma alegria muito grande. O Maitá é campeão, o Maitá é ouro nos Jogos Escolares, o Géias.